Tudo pronto e autorizo o árbitro Para o quarto clássico de hoje É o G10 Conti Todo de azul com detalhes Brancos e lista azul também E o time do Cacique 78 É o time com a cor Da seleção Canarinho e também short azul E também detalhes Grenal, é isso aí Vamos passar as escalações assim Para vocês e já é aqui e agora Time do Cacique 78 Que vem sem banco hoje, 89 é o Ricarte 11 é o Pio, 5 é o Thiago V8, 3 é o Medina e 7 e 8 É o João Cabelo Neves, Cavani Veio para o jogo e também O time do G10 Conti Beleza, olha o passe do Dinho O Matador de Onça já tenta receber Ali, já sentiu hein Já sentiu ali É e quem está chegando Ali, o Homem das Cavernas é o Guza Do time do Cacique 78 Vai ter um banco sim Lá vem Time do Cacique 78 Thiago V8 Segurou Medina Vamos passar a escalação Do time do G10 Conti 1 é o Sérgio Que está no gol 3 é o Bang 4 Não veio 8 é o Mauro Magabry 7 é o Dinho 11 é o Ricardinho 10 é o Giovani 11 é o Ricardinho 9 é o Naylor Que está no banco Ali Sai jogando o Sérgio Ricardinho de primeira Com o Giovani Dinho O 7 é o Dinho Isso aí A bola vem passando Pelo Dinho Ele com a bola Ricardinho Pode ser opção no meio Ajeitou Piu Faz o corte Joga pela linha de fundo Linha de lado Melhor dizendo É o lateral Peixoto Multimarca já cobrado Ricardinho Bateu Desvio do Ricardinho É que estava ligado Ali no lance Na marca de 2 minutos Os jogados do primeiro tempo É o quarto clássico Da sexta rodada Olha a batida Para fora do gol É o tiro de meta Orleicena Assessoria jurídica Joga lá na frente Mauro Magabry Que matada Peito na caixa No chão Já sai jogando Peludinho Vai bater daí Bateu Ricardinho Defesaça Joga pela linha de lado É o lateral mundo Mundo do esporte Que o Giovani Está mais careca Do que tudo Nesse mundo Está mais careca De saber Que o uniforme Personalizado É no mundo do esporte Isso aí Acesse o Instagram Mundo do esporte Underline CPS Ponto com Ponto Não é o site É o Instagram Não tem ponto É Mundo do esporte Underline CPS Fale com Adriano Zanetti Peça seu orçamento Desse grande uniforme Lá vem Dinho Jogou na frente Intercepta Medina Dentro do toque de ré Opa E o Dinho Fez ali Sem querer Também a falta Um toque ali no Piu Bora Piu Porque o Bil Já foi embora O Bil está ali Tomando a geladinha O Bil está ali Mexendo no zap Olhando a classificação E aí Bil Tudo certinho Bil Está olhando aí o artilheiro É o Bil está ali Lá vem Medina Mais atrás V8 Recebeu Tocou Na direita João Cabelo Neves Cavani Lá vem de novo Jogou Medina Segurou Recebeu Ricardinho na marcação Passou o pé em cima da bola V8 Saiu lá do outro lado Veio Pediu Recebeu Segurou Ajeitou Tocou Cabelo Recebeu Ele Versus o Dinho Ricardinho Vem na marcação Ajeitou De novo Mais atrás Medina Recebeu Em cima do símbolo do bugrão Do único campeão brasileiro do interior É Guaranense Segura Guarani Lá vem Medina Cavani Dominou errado Giovani faz o giro Pega a bola Vem avançando Fala pro time aparecer Dinho A bola passando Pelo Dinho De novo Segurou Mais atrás Mauro MacGyver Veio com ele Ricardinho Por elevação É pro Giovani Nem saiu do chão Hein Giovani Nem queria dominar essa bola Que beleza Cavani recebeu do Medina Mais atrás De novo Por elevação É pro Pio Sérgio só acompanha É apenas tiro De meta Mundo do esporte Já cobrado Mauro MacGyver Vem ajeitando Jogo Na frente De novo Peludinho A bola veio passando E passando pelo Ricardinho Na marca De 4 e 10 jogados Já temos o lateral Clube da picanha Trend É O Ricardinho Não fica sem a picanha De domingo Hein Igual o Flavião Das imagens Que não fica sem a feijadinha Do Candreva Medina Recebeu do V8 Bateu Sérgio Um toquinho ali Com as pontas dos dedos É E lá vem o artilheiro Do Pedra Trave É Isso aí É o Guza Gol Lá vem Thiago V8 Recebeu Tocou Na esquerda De letra Tocou ali pro Guza Sérgio só acompanha A bola saiu Em lateral Candreva Caipirinhas Caipiroscas Cervejinha gelada Torresminho Maravilhoso É aquele que O André Candreva Matou 5 da manhã E deixou lá Fritando pra nós Chegar lá E só deliciar Com o choppinho gelado Trincando Lá vem Mauro MacGyver Ajeitou Dois na marcação dele Medina e o Cabelo De novo Avançou Toque ali Do Cavani Com Medina V8 Não deixou a bola sair Último toque Desvio ali Opa Último toque Do Dinho Lá vem Opa Interessante Um abraço Para o Bruno Viana Que tá ligado Na resenha É isso aí Lá vem Caraca Tem bônus ali E o Mauro MacGyver Sai tocando Essa bola Pra quem Meu querido Pra quem Meu querido V8 agradece Sai toque Cobrando lateral Guza Tentou ali Tabelinha De primeira bola Interceptada Pelo Dinho Ricardinho Matador de onça Jogou na esquerda Togou Tabelinha Interceptada Pelo Medina E quase deu certo Se ele pega a bola Lá vem De novo Ricardinho Por cima do gol Oferecimento Para Peixoto Multimarca Só anda a pé Quem quer Tiro de meta Peixoto Já cobrado V8 Vem avançando Tocou Na direita João Cabelo Olha ali De letra Atira Sérgio Sai jogando Dinho A bola sobra lá Com Cavani Pegou Segurou Guza Com V8 Quase de um golaço Sem fera Quase de um golaço Sem fera É isso aí Medina Segurou Ajeitou V8 Na marcação Ajeitou Medina na cara do gol Bateu Sérgio Sérgio Defesa Joga pela linha de lado Medina Recebe o lateral Cobrado pelo V8 Segura mais atrás Em cima do símbolo do bugrão V8 na frente Ele, o MacGyver Puxou Ajeitou Mais atrás De novo Por elevação Saiu o goleiro É, pediu uma falta ali Né, sentiu Goleirão Já vai se levantando O jogo Dá aquela Mornada Chegando a marca aí De sete minutos Jogados Tudo tranquilo Lá e cá Nada pra um lado Nada pro outro Cacique Cacique Sete Oito No escanteio Lá vem Afastadinho Joga pela linha de lado É o lateral Clube Sete Oito Ih, tocou no juizão Medina Você achou que era o V8 Né, tava de pé ali Confundiu É, os dois ficam parados Sempre, né Normal confundir No lateral O Erleiss Tinha na assessoria Já cobrado MacGyver Com o Peludinho Ricardinho Giovani Tá numa preguiça Hein, Giovani Que segunda já, hein Que beleza, hein Lá vem Ricardinho Dominou Saiu jogando no meio De primeira Saiu na cara do gol Ricarte Afasta o perigo Pega o rebote No chute do V8 Jogou Mauro MacGyver Ajeitou Cavani Vem na marcação Ricardinho Pode ser opção Jogou Fechou a parede Caiu Mauro MacGyver Último toque Ali É lateral Não, é tiro De meta Para o time Do Cacique 7-8 Ricardinho Vai sair jogando O tiro de meta Mundo do esporte Comedina Ajeitou Giovani na marcação Por elevação MacGyver Pegou o rebote Se sair jogando Com o Dinha Bom Já pediu Tocou Recebeu De novo MacGyver De novo Na esquerda Ricardinho É, tá todo mundo Fechadinho ali Procurando espaço O time do G10 Conte Vem avançando Mais atrás Ricardinho Retomou Giovani Na frente Medina na marcação Segurou Voltou MacGyver Recebeu Jogou na frente Peludinho Saiu Ricard Errou a passada Errou a virada A bola saiu Em Tiro De meta Clube da Picanha Trend Ricard com Medina Medina com V8 De novo Medina Tem quadra Pode bater daí Segurou V8 Entrou na área Bateu pra trás Afasta MacGyver Joga Pela linha de fundo É Escanteio Clube 7 e 8 Mais atrás Olha o Guz Artilheiro do pé da trave Cavani Bateu Sérgio O Gato Joga Pela linha de fundo É o escanteio Indy Já cobrado Chegou ali Medina Último toque Do time Amarelo Azul É o lateral Mundo do esporte Ricardinho Já fez a cobrança Mauro MacGyver A bola vem passando Peludinho Giovani Na esquerda Dominou Virou Ajeitou Ricardinho No meio da quadra Olha ali MacGyver ia Segurou Brecou Olha ali o toquinho Ainda pega ali Pedala ali no Guza MacGyver Pra um lado Pro outro Pedalou Jogou Pra direita Voltou Lá na esquerda Ricardinho Medina na marcação Giovani aparece Lá vem De novo Volta A bola mais atrás Passando Peludinho Mauro MacGyver Recebeu Adiantou Guza Vem com ele Cavani na marcação No meio da quadra Volta mais atrás A bola vem passando Peludinho Jogou no meio da quadra Com Ricardinho A bola correu dele Volta mais atrás Em cima do Cavani A bola saiu Em lateral André 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 Andreva já cobrado Lá vem Giovani Recebeu Mauro MacGyver Jogou na frente Medina Recebeu Retomou Olha o contra-ataque Saiu Dudinho Se virar do outro lado É bom Bateu Sérgio Sai jogando Mauro MacGyver Tranquilamente Com Dinho Já recebe de novo Vem avançando O time do G10 Conte Na marca Aí De 11 minutos Jogados Do primeiro tempo Ninguém Mexeu no placar ainda Nem o nosso Menino lá Que anota o placar Só anotou Uma falta E o primeiro tempo É isso aí Guza Vai fazer a cobrança Não Deixou pro Medina É o lateral Peixoto Multimarca Só anda pra quem quer Ricard E daí que ele gosta Bateu No ângulo Da casa do portão Da casa do Orley Que saiu Lá pra reclamar Ricardinho É meus amigos Como eu disse Domingão tem Três certezas Que a gente vai fazer Comprar a feijoada Do Candreva O choppinho geladinho E a caída Do Ricardinho Vai bem a feijoada Hoje? Tem marmita Vai pegar quantas Pra viagem hoje? Duas né? Na média né? É isso aí Uma pro almoço E uma pra janta Duas marmitas Pro Flavião Anota aí André Candreva É isso aí Duas marmitonas E o Torresmin Vai levar o Torresmin também? É isso aí Flavião adora Mauro Maguire Autorizado Cobro Opa Tá pegando impedimento Juizão? O que que tá acontecendo? Às vezes almoço lá É bom o almoço lá E a parmegiana também Meu Deus do céu É falta meu querido É falta meu querido Passou o tempo né Juizão? É isso aí Tá vendo Mauro Maguire Nem tudo na vida é gambiarra Nem no tempo É isso aí É falta revertida Para o time do Cacique 7-8 Em dois nances Já cobrado pelo Ricarte V8 recebeu O craque da camisa Número 5 Quase fez um gol de letra Hoje na marca de 12,5 jogados Do primeiro tempo Ninguém mexeu no placar Somente o nosso menino Que anota lá Dinho Dominou Ajeitou Com o Naylor Tocou A esquerda de novo Dinho Vem avançando Lá vem Naylor Tocou de lado Guza na marcação Maguire Volta a bola Vem passando pelo Dinho Jogou na frente Olha ali Ricardinho Pode ser agora Ajeitou Tocou Dentro da área Mauro Maguire Veio Sozinho Dois contra um Lá vem Ricardinho É opção Fechou ali Opa Chegou Chegando Tiago V8 Jogou Mauro Maguire Profissão Perigo para o chão Naylor Cabecinha está ali Para fazer A tática Na cobrança de falta É galera Fechou o treino Essa semana Diz que ensaiaram Umas jogadas aí Vamos ver Na prática O que vai acontecer Porque na teoria Está tudo ensaiado Dois na barreira Medina mais no meio Lá vem Mauro Maguire Jogou Bateu Afasta Medina Desvio no meio da área Joga pela linha de fundo É escanteio Peixoto Multimarcação Anda Pé quem quer Lá vem Naylor na bola Jogou por elevação Ricardinho Agradece Já está jogando com Guza Lá vem Contra-ataque Três contra dois Pode ser agora João Cabelo Cavani Bateu É caixa No fundo do gol Cabelo Cabelo Cavani Cabelo Cavani João Neves O Cabelo Cavani Do Brinco de Ouro Flechada fatal Flechada de bico Também vale Alá Romário Abre o placar No Brinco de Ouro Cacique 7 e 8 Na rede No balaio Um Nada para o time do G10 Conte Naylor Ajeitou Com Mauro Maguire Bateu Bateu Bem lá pertinho Da caixa de força É tiro de meta Clube 7 e 8 Já cobrado Lá vem Mauro Maguire Sérgio agradece Tranquilamente Já sai jogando Com Naylor Ajeitou Pura elevação Agradece O Ricard Sai jogando Com Guza O artilheiro Do pé da trave Lá vem Cavani Brecou Segurou Lá na direita Thiago V8 Vem avançando Em cima do símbolo Do bugrão Toque de calcanhar Medina Na marca de 15 Jogados Mauro Maguire Afasta o perigo Joga pela linha de fundo Linha de lado Melhor dizendo É o lateral Indy já cobrado V8 Conguza Mais atrás V8 de novo Segura Tá tranquilo No placar Respira Toca a bola Medina Jogou Na frente E pra fora É o lateral Mundo do esporte Lá vem MacGyver Com o Peludinho É É isso aí Rolando É O juizão pegou Reversão Bola Que Até o narrador Sabe cobrar o lateral Meu Deus do céu Medina Recebeu do V8 Tabelinha Cabelo na área Bateu Sérgio Bola entrando Ele voltou lá E pegou Por elevação Afasta V8 Toca na frente Pro Guza Sérgio já sai jogando Com o Naylor Deixa a bola passar Condinho Belo corta a luz Lá vem Pro meio Na direita MacGyver Cabelo na marcação Jogo No meio Ricardinho Vai bater de bico Bote com o Naylor Ajeitou Ajeitou MacGyver Dominou Pé na esquerda Fintou Saiu do Guza Veio de frente Lá vem 4 contra 3 Jogou pro lado Tentou dar o corpo Tentou passar Não conseguiu O João Pegou e fez a passagem Fechou a passagem Ricardinho Já recebe o lateral Peixoto Multimarcas Com MacGyver de novo Cabelo na marcação Tentou fazer o passe Pedalou Pra lá Pra cá Naylor vai passar Ajeitou Pro meio Tá todo mundo Fechadinho Tenta dar o bote Não consegue Volta a bola No Dinho A bola vem passando Pelo Dinho Vai ali No meio do símbolo Do Bugrão Jogou na frente Naylor fez o pivô Enroscou a bola No pé dele Já deu contra-ataque 2 contra 2 Lá vem Tocou Tá sem goleiro Bateu Na trave Bote do time Do G10 Conte Olha o Dinho Jogou Bateu Ricard Pega Medina Sai jogando É Jogando arriscado Ali lateral Candreva Já cobrado Magar Recebeu Do Dinho Bateu Ricard Afasta o perigo Ali Tranquilamente Segura E já sai jogando Com o Thiago V8 Segurou Bricou Mais atrás Medina Na marca de 17 e meio Jogado no peito Tá valendo Opa Não tá valendo A bola Rolou no braço Segundo a arbitragem É Falta Anotada Anotada Para o time Do G10 Conte É Três faltas Ali Mas tá No finalzinho Do jogo Mas ainda tem tempo Faltando aí Dois minutos Por jogar Nesse primeiro tempo Um a zero Para o time Do cacique Futsal Guarani Ferreira É isso aí É isso aí Um abraço Para a galera Que tá ligada Aqui O Felipe Rosselli Lá do Clube Da Picanha Trend Esse menino Sabe de carne É isso aí Clube Da Picanha Trend Delírio de carne Cerveja Em 50 minutos Na sua casa Um abraço Pro Bill Bora Bill Bill Tá acompanhando Ali De tela Espectador Na torcida É isso aí Clube 78 Bar dos campeões O bar do Rodrigão Soares É isso aí Aquele boquinho Psicolindo Né Aquele lanchinho Psicodélico E também Né Aquela cervejinha gelada O choppinho trincano E a coxinha Meu Deus do céu Com a massa de mandioca Com o recheio de costela Sensacional Sensacional É isso aí A batatinha Com cheddar e bacon Meu Deus Que vem no capricho Que alimenta aí O time inteiro Do clube 78 É isso aí Candreva Caipirinhas Caipirosca Cervejinha gelada Torresminho Maravilindo A feijoadinha Que o Giovani O Ricarte O Medina E o V8 Adoram Até o Juizão Gosta da feijoadinha Cabelo Já recebeu De novo Mais atrás Medina Por elevação Guza de Primeira Sai Sérgio Jogando Afasta o perigo Aqui na ponta direita Joga em lateral Peixoto Multimarca Só anda a pé Quem quer V8 Com Medina Opa Quase eu domino Aqui em cabelo Maravilha E o Pio agarrou Lá embaixo Já sai Cobrando O lateral Clube Da picanha Trend Com o Ricardinho Deixou com o Giovani Já lá Na esquerda Na esquerda Com o Mauro MacGyver Na frente Ricardinho Girou Pegou Ele O Medina Cortou Para o meio Vai bater Pegou Segurou Afasta Medina Joga Joga pela linha De lado Porquinho Porquinho Do Candreva Agradece Mauro MacGyver Por elevação Giovani No peito Na caixa No chão Dorminou Com dificuldade E fez o passe Que foi uma beleza Agradece O time do cacique 78 Está jogando V8 Com o camisa 78 Cabelo Vem avançando Em cima do MacGyver Bateu Em cima do Dinho Tocou no Gusa Bateu Goleirão Sérgio fez a defesa A bola saiu em lateral Tinha endereço em Gusa Lá vem Cabelo Com o Cavani Com o Medina Gusa Afasta ali O toque Do V8 E já faz a cobrança Do lateral Mundo do Esporte O V8 De novo V8 Segurou Tocou Na esquerda Gusa Se tocar é bom Ricardinho Pegou o contra-ataque 3 contra 2 2 contra 2 Lá vem Tocou De novo Afasta Tiago V8 Toca na frente Sérgio Sai tirando tudo Tem falta? É O goleirão Não podia ter saído Tem a marcação Ali E já tem falta O goleirão Não podia ter chutado Essa bola Tem umas regrinhas Que a gente tem Que ficar esperto 19,47 jogados Do primeiro tempo É Finalzinho De primeiro tempo Tem falta Para o time Do Cacique 7,8 Medina Correu Bateu Gusa Afasta o perigo Giovani É O treino foi bem Mas enquadra Nada ainda V8 Segurou Jogou Na direita Gusa Pode ser agora Último lance Cavani Já dividiu Coloeiro Dinho Dividiu Ali Opa Tem falta Anotada Gusa Passou-lhe a perna Ali no Dinho E a bola Está lá Cavani Está amarrando A chuteira Dois segundinhos Para acabar Já vamos passar A régua Para Orley Sena Assessoria Jurídica Preciso de advogados Orley Sena Assessoria Jurídica Peixoto Multimarca Só anda a pé Quem quer Mundo do esporte Uniforme Dos campeões É com ele Adriano Zanetti Acesso Instagram Mundo do esporte Underline CPS Candreva Indy Clube da Pequinha Trend E o Bar Clube 78 Finalzinho de primeiro tempo Aqui no Brinco de Ouro Cacique 1 Conte Nada Já já voltamos Com o segundo tempo Abraço E até já Tudo pronto aqui no Brinco de Ouro Para os 20 minutos E nós Aqui é em Campinas Estádio do único campeão brasileiro do interior E a pelota já está girando do segundo tempo Olha ali para Cerrado Bateu É Caixa No fundo do gol Ricardinho 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 Matador de onça Espeto dele Flechada na trave De um lado Do outro No fundo do gol Do Ricardinho Tudo igual aqui no Brinco de Ouro Olha o biquinho do Thiago V8 Belo passe Para o Thiago Do Thiago V8 Para o Ricardinho Hein Fera É para frente Não é para trás Já te ensinei Olha o Dinho fazendo passe de biquinho Tocou ali para o filho do Rui Nem o Rui quis dominar essa bola de tão torta que foi Nem o Cavers Bet que já fez a sua aposta de hoje Lá vem V8 Dominou Cavani Jogou Lá na frente Medina Por elevação No peito Joga ali Cai com o Sérgio Já sai jogando Giovani Opa Cochilou Recuou Mais atrás MacGyver De primeira Dinho Sai jogando Volta um pouquinho mais atrás Guza Segurou Fez o giro Sai e chuta ali meu querido É Guza está esperto Cercou ali Fez a marcação Lá vem De novo Olha ali Diziu A bola saiu em linha de fundo Teve o toquinho do G10 É lateral para o Guza Olha ali Cabelo na cara do gol Afasta A bola subiu lá no alto Está valendo Thiago V8 Joga pela lateral Quase que o Flavião domina aqui A bola veio torta Né Fera E aí É lateral para o G10 Conte Lateral clube da picanha Trend já cobrado Mauro MacGyver É não adianta fazer gambiarra Tem que comprar A picanha do clube Da picanha trend Viu Mauro MacGyver Dinho Tudo peludinho Lá vem Mauro MacGyver Cabelo na marcação Por elevação Era para o Giovani Ricardo agradece E sai jogando com o Guza O artilheiro do pé da trave Joga na frente Para ninguém Sérgio vem Domina E não Deixa a bola sair Tocou na frente Afasta Medina Olha o Guza Ajeitou Bateu Desvio no MacGyver A bola saiu em linha de fundo É o lateral O lateral não O escanteio mundo do esporte Lá vem Tabelinha Bateu Medina Em cima do Ricardinho V8 Protege Sai ali Pela linha de lado É o lateral Xê 10 Conti Cobrado pelo Ricardinho Com o Mauro MacGyver Jogou na frente Giovani Chegou ali Catando o Cavaco V8 Giovani Quase caiu ali Ralou a careca Né Tem falta ali Na marca de 3 minutos Do segundo tempo Já anota uma faltinha aí Para o time do Cacique 7 e 8 Mauro MacGyver Vai meter o petardo daí Mauro MacGyver Quero ver hein Aí Tiagão Presta atenção hein Ali Ronigou Comprimento o Brunão Já vai dando linha Valente Presta atenção Valente É daí ó Mauro MacGyver Correu Bateu Tira V8 E tira até o pó da lâmpada Lá em cima É É cobra lateral né Não vai querer cobrar De cima da lâmpada né Odinho Pelo amor de Deus Giovani Faz a tabelinha Mauro MacGyver Deixou com o Ricardinho Mais atrás A bola vem passando Peludinho Pura elevação É para o MacGyver Dominou A bola não saiu Está valendo Já pedalou no Guza Jogou na direita Cruzou Ricarte Joga pela linha de lado É o lateral Clube 7 e 8 Bar dos campeões Ricardinho Curtinha com o MacGyver Mais atrás A bola vem passando Peludinho Cabelo na marcação MacGyver Recebeu Pedalou Ajeitou Mais atrás Escondinho Segura Segura de novo MacGyver Recebeu Ajeitou Mais atrás Dinho de novo Com a bola Vai driblar Saiu jogando Ali Passou No meio Ainda perdeu A bola Último toque Dudinho A bola saiu em lateral O mundo do esporte já cobrado A bola já está lá do outro lado Com o V8 Medina Recebeu Fala para o time vir Um de cada lado Isso aí Posiciona o time Guza Recebeu Dinho na marcação Ricardinho Vem no abafa Medina Jogou Na frente Para o cabelo Não entendeu a jogada Sérgio goleirão Do G10 Conte agradece Saiu jogando Mauro MacGyver Segurou Ricardinho E a galera Dá aquela mornada No jogo Segura Vão se estudando Na marca de Cinco minutos e cinco Jogados do segundo tempo Giovani V8 na marcação Vem empurrando Está valendo Por elevação Medina Afasta o perigo Joga pela linha de lado É o lateral Candreva Caipirinhas Caipiroscas Cervejinha gelada Que o Bil adora O Torresminho Maravilhoso E também a Feijoadinha E tem também Flavião Aquele filé parmegiana Topzera Campeão das galáxias Tiago V8 Chega ali Se antecipa Está valendo Jogou Lá do outro lado Passe mais atrás Guza não Entendeu a jogada Lateral Candreva já cobrado Lá vem Dinho Recebeu Vai bater daí Bateu Ricardinho Ricardinho Defesa Passa Joga pela linha de lado E reclama E reclama E reclama com o time Vamos lá galera Olha o Ricardinho No lateral Curtinho Desvio no Medina A bola sai em linha de fundo É o lateral A linha de fundo Não É o escanteio Orley Sendo assessoria E agora sim É o lateral Peixoto Multimarca Só anda pé Quem quer Ricardinho com o Mauro MacGyver Cabelo na marcação Giovani opção na esquerda Ele vai driblando Ali Tenta driblar E o cabelo Joga pela linha de lado É o lateral Peixoto Multimarcas Lá vem Giovani Ele V8 Afasta de novo Mas o último toque Foi do G10 Conte O lateral Clube 7,8 Já cobrado Lá vem Guza Deu o botidinho Saiu na cara do gol Levou Bateu Afasta Ricardinho Contra-ataque Agora Medina Ligou com V8 Giovani na marcação Voltou mais atrás Olha o Guza Artilheiro do pé atrás Bateu Sérgio Agarra Já saiu Ricardinho Por elevação Quase Iria ser aquele golaço Alá narrador Hein Ricardinho Que beleza Temos tiro De meta Indy Alma Indígena Coração Bugrino Marca licenciada Guarani Futebol Clube Produtos exclusivos Acesse IndyStore.com .br Guza recebeu Tabelinha Tiago V8 De novo Guza Não consegue chegar na bola A bola saiu Em linha de lado Mauro MacGyver Na bola É o lateral Orleicena Assessoria jurídica Cobrou Mauro MacGyver Na frente Giovani Dominou Ajeitou Segurou V8 na marcação Ricardinho opção Guza vem no abafa Cabelo Já acompanha O Mauro MacGyver E o Giovani Prefere recuar a bola Mais atrás Condinho Jogou Na frente Ele e o Medina Segurou Giovani Passou Volta mais atrás Condinho A bola vem passando Peludinho Agora no Mauro MacGyver Cabelo na marcação Jogou Pro meio Todo mundo fechadinho Do time Do cacique 7-8 É isso aí Tem muito cacique Mandando nesse time Lá vem Ricardinho Com Giovani MacGyver V8 na marcação Do Giovani Segurou Pediu Ricardinho Fez o giro Pode ser agora Bateu Em cima Do Medina Bateu Giovani Pra fora Oferecimento Para Mundo do Esporte Episódio de Uniformes Profissionais Pro seu time Pra sua equipe campeã É no Mundo do Esporte Acesse o Instagram Mundo do Esporte Underline CPS Cabelo Com a bola Lá vem Dentro da área Lá vem Tabelinha Mauro MacGyver Pega ali Já vem O Bang Veio pro jogo Contra-ataque 3 contra 2 Pode ser agora Bang Dominou de chaleira De letra Bateu Em cima Do cabelo Gusa Pega o rebote Já liga com Cabelo V8 V8 Vem com ela Bate daí Fera Bateu Sérgio Pega o rebote Afasta Dinho Joga por cima Do Medina E cai lá Com o Ricarte Tranquilamente Já liga Cabelo Recebeu Lá na esquerda 9 minutos Redondos Jogados Sérgio Pega Faz a defesa Já liga Com o Bang É o Bang Louco Já veio pro jogo Dinho Ele Giovani Vai bater Daí Acertou O Bang Lá vem Bateu Desvio No coco Do Medina A bola Foi lá No portão Da casa do Orley O Rui Já foi buscar Voltou Tá valendo Duas bolas em campo Não pode É isso aí É o escanteio Clube 7-8 Bar dos Campeões Ricardinho na bola Volta mais atrás Dinho Ajeitou Vai bater Daí Bateu Pra fora Ao lado Ao lado do gol Do Ricard Que já faz A ligação Lá na frente Dominou Sérgio Agradece Sai jogando A bola Correu do cabelo Na vendinho Jogou Na direita 4 Contra Tá todo mundo Ali Meu querido Pegue a cabeça Sai jogando Cabelo Recebeu Virou do outro lado A bola Vai entrando Passou ao lado Do gol Do Sérgio A bola saiu Aqui na ponta direita É o escanteio Candreva Já cobrado Medina Ele o cabelo A Venguza Bateu É caixa No fundo do gol Guzan O artilheiro do pé da trave Desempata o jogo O artilheiro de longe O artilheiro de perto O artilheiro que chuta De fora da área Desconta ali o prejuízo Agora 2 Para o time do cacique E 1 Para o time Do G10 Conte E nesse momento Vamos ter o Tempo técnico Campeão Que é só aqui no bugrão Um oferecimento Para O Thiago V8 É isso aí Que tá tomando uma aguinha lá Isso aí E também Pro Thiagão Estôia 9 O Valente O Kiko do Pirce O Cavers Bet E também o Brunão Viking Que tava lá fazendo Pré-temporada No Rio de Janeiro Meu Deus do céu O calor de 40 graus Hein meu querido E MH Filmagens É isso aí Do Flavião Isso aí Contacte aí Para fazer aquela filmagem Topzeira Campeã Para o seu time Seu evento É com o Flavião das imagens Esse menino Esse menino Sabe de filmagem É isso aí E o Neyler Tá cansado De saber Que O Candreva Tem o Torres Minho Maravilhoso Maravilhindo Isso aí Aquelas Cervejinha gelada O Também O Filé Parmegiana Viu Flavião Meu Deus do céu Serve 4 pessoas Tranquilamente Ali Caraca E pode ir para a rede Depois Não jogar bola É para a rede dormir Porque olha Vai lá para você É bom demais E dá até sono Isso aí Clube 7,8 Bar dos Campeões É isso aí Aquela batatinha Com cheddar e bacon Meu Deus do céu Tá com fome Flavião Fico falando de comida Difícil né Já já Vamos molhar as palavras E também Experimentar O lanchinho Boca de Anjo Psicobugri Isso aí É o lanchinho Dos campeões Clube da picanha Trend Delírio de carne E cerveja Em 50 minutos Na sua casa Indie Alma Indígena Coração Bugrino Marca licenciada Agora Niftebol Clube Produtos exclusivos Acesse IndieStore.com Ponto BR Mundo do esporte Uniforme profissional Uniforme Pra sua equipe É isso aí Contacte pelo Instagram Mundo do esporte Underline CPS Olha o Giovani Tentando fazer o toque O rebote Vem com V8 Na frente Passe De letra ali O corta a luz Na verdade Guza na cara do gol Cruzou pra fora Perdeu a passada Caiu Sai jogando Sérgio Tiro de meta Orley Senna Condinho Lá vem Giovani O MacGyver Tá andando Deixou com o Ricardinho MacGyver Segurou Ajeitou Ricardinho Passou Lá vem Giovani Fez a parede Ganhou No giro Olha ali Ricardinho No meio de dois Opa Deu toque Juizão Não deu nada Lá vem Tiago V8 Tem o cabelo Se quiser Passou ali Entrou na área Bateu O goleiro Deu canto E teve desvio É lateral Lá do outro lado E tá lá Mais um corpo Estendido no chão Flavião É aquele que a gente Já tem a certeza Sempre leva Uma pancadinha E ali Temos três certezas De hoje Chopinho gelado No Candreva Filé parmegiana E a feijoadinha Do Candreva E o Ricardinho No chão É esse aí É o detalhe Do Domingão Que beleza Oferecimento Para clube Da picanha Trend Delívio de carne E cerveja Em 50 minutos Na sua casa É isso aí Picanha australiana Picanha argentina Picanha paraguaia Aquela que tem A gordurinha fininha E claro A cervejinha gelada Entregue na sua casa Em tempo recorde Abraço pro Felipe Rosselli Esse grande jogador Que jogou aí no bugrão É isso aí Aparece aí Pra nós molharmos As palavras Trocar as ideias E comer aquela Picanhinha fatiada Do clube Da picanha Trend Doze minutos Jogados Do segundo tempo Ali V8 Bateu Olha o desvio Dudinho A bola saiu Em linha de fundo Escanteio Candreva Para o Guza O craque Da camisa Número 7 O artilheiro Do pé da trave Lá vem Cobrou com Medina Mais atrás V8 Quase escorregou Quase caiu ali O homem da chuteira Reluzente Guza recebeu Din na marcação V8 na cara do gol Ajeitou Com Guza de novo Fintou Ajeitou Mais atrás Medina Ricardinho Vem na marcação Lá vem Cabelo Jogou Na direita Medina Jogou No cantinho Saiu Sérgio Cabelo Era Guza Era Guza Tinha endereço Ali Lá vem Medina Com V8 Giovani Vem na marcação Na frente Cabelo Pegou Segurou Ele Magaiver Entrou na área Desvio Do Magaiver A bola Proclamente Ricardo Te agradece Já está jogando Com Cabelo Mais atrás V8 Segurou Ricardinho Vem na marcação Cabelo Recebeu De novo De primeira Com Medina Caveira Só observa Ali na arquibancada Lá vem V8 Mais na direita Medina Vem avançando Ricardinho Vem na cobertura Giovani Com Cabelo Medina De novo Olha o Guza Bateu Por cima Do gol Na marca De 13 34 Jogados Do Segundo Tempo É 2 Para o time Do Cacique 7,8 E 1 Para o time Do G10 O jogo está Lá e cá Aqui e lá O jogo está Bem disputado Poucos gols Mas muita emoção Lá vem Dinho Jogou Faz o corte Medina Deixa com cabelo No meio De 3 Achou o Guza Aqui na direita Jogou no meio Bateu Sérgio Pega o rebote Dinho Sai jogando No meio Vem saindo Olha ali O time do Dinho Jogou na frente Ricardinho Dominou Ajeitou Corre Giovani Vamos que vamos Dinho Pegou na direita Bateu Desvio No Medina É o Lateral Por lei Serra assessoria Não É escanteio Meu querido É escanteio Meu querido Não confunde o narrador Já cobrado Bateu Ricardinho Em cima do V8 E a bola Saiu lá do outro lado Em lateral Indy MacGyver Já recebeu Giovani Atrapalha O tiro do MacGyver Já pegou o rebote Segurou Girou Bateu Para fora Oferecimento Para Peixoto Multimarca Só anda a pé Quem quer É o tiro de meta Mundo do esporte Já cobrado V8 Recebeu Jogou na frente Guza Tenta fazer a passagem Ali Peludinho Não consegue Sai em lateral No desvio Lateral Candreva Já cobrado Olha ali na cara do gol Saiu Guza Saiu Sérgio Desvio É lateral É lateral Goleiro Sérgio em dois tempos Faz a descisa Já liga com o Neylor Era agora E fera MacGyver Girou Saiu de dois Jogou no meio Dinho Pode ser agora Contra-ataque Todo mundo Verso todo mundo Bateu Em cima do V8 Sérgio Pegou o rebote Neylor Dominou Perna esquerda na bola Agora com a direita Passou Posicionou Ricardinho V8 na bola Ciscou Para um lado Por elevação Passe errado Medina agradece Sai tocando com o Guza Segurou Na marca de 16 minutos Jogados Galera já está cansada Olha ali Cabelo Recebeu do Guza Mais atrás Medina Segurou Trabalha a bola O time do Cacique 7-8 Vai somando mais três Até agora Mas tem jogo ainda Medina Jogou Para o meio Saiu do Dinho Faz o corte Em lateral Clube 7-8 E o Piu Já foi lá Recompor a bola Cabelo Cavani A bola em cima Já sai jogando Com o Ricard Ricard não mais É isso aí Posiciona o Piu de técnico Lá vem Medina V8 Esquentou o jogo O calor né Porque a galera já está Cozinhando o galo ali Olha o V8 Domina no peito A bola saiu lá do outro lado Lateral Mundo do esporte MacGyver Recebeu A galera já cansou Jogou na frente Fechou a passagem Saiu o Ricard E a bola vai saindo Desvio Do time do cacique É É Segura um pouquinho Que está molhado Galera caiu ali Suou Então Está valendo Oferecimento Oferecimento para Mundo do esporte Uniforme dos campeões Faça a cotação É isso aí Mundo do esporte Underline CPS É o Instagram Fale lá Quadriano Zanet Fechoto Multimarca Só anda a pé Quem quer Do nosso patrão Max Que marcou hoje É isso aí E já foi para braço É isso aí O time do Max Foi 7 a 1 Em cima do Xamã Meu Deus do céu Mais um gol da Alemanha Aura o Malia Cruzou Ricard Olha o rebote nele Saiu o Ricard V8 Sai jogando ali Opa Tapa na cara Tapa nos olhos Não vale É Tiagão V8 Caiu ali Abriu o braço E está valendo falta Jogou Com o Ricard Na marca aí De 17 e meio jogados Mauro Maguire Saiu E o Gusa Tentou Fazer uma cabeçada De costa para a galera Não conseguiu Lá vem Dinho Já ligou o Ricardinho Na frente Neylor Tentou fazer o pivô Lá vem o Ricardinho Na cara do gol Para fora Jogadaça do Neylor Colocou o matador de onça Na cara do gol E ele jogou por cima do Ricardinho Para fora Ao lado do gol Ricardinho caiu Sentiu ali o cotovelo Oferecimento para Orley Senna Assessoria Jurídica Precisou de advogados Orley Senna Assessoria Jurídica E precisou De spray mágico Fale com o Piu Do Caciques 78 É o número 11 Vai lá atender O Ricard É aquela Fumacinha Sensacional Milagrosa Que tira dor rapidinho Meu Deus do céu É um gelo X É tipo um sprayzinho Tem o Canela de véio também E tem o Fisio Sport Tudo sprayzinho Para recuperar Diz que melhora rapidinho Diz que melhora rapidinho E vamos que vamos Ricard 100% recuperado Já liga com o V8 Lá vem V8 Segurou Brecou De novo Mais atrás Belo domínio Do porquinho Do porquinho do Candreva Dominou E parou a bola ali Com o Chopinho na mão Ninguém domina a bola Igual o Chop O porquinho do Candreva Com o Chopinho na mão Meu Deus do céu E também Ninguém faz Esse malabarismo aí Que o MacGyver faz Tocando a bola De um lateral Para o outro Só o MacGyver Profissão perigo É o lateral Clube 7-8 Cobrado pelo Medina E o Dinho Já afasta ali Jogando em lateral Clube Da picanha Trend Medina Mais atrás Ricard Já liga rapidinho Olha ali Tiago Na cara do gol Ele versus o Ricardinho Vai fintar Para um lado Para o outro Tira Do goleiro E sai jogando ali Já em tiro De meta Errado Medina Jogou Cabelo Tocou Último toque do Medina Sérgio agradece Já está jogando lá na frente Com o Neylor Não Dominou Ricard Agradece Vai sair fazendo a cobrança Do tiro De meta Indy Por elevação Saiu Com o Medina Jogou na frente Cabelo De primeira Pode ser agora Para matar o jogo Bateu Em cima do MacGyver Pegou Opa Goleirão saiu ali Derrapando Mas Mauro MacGyver Estava na bola A bola vem girando ali Peludinho Girou para um lado Para o outro Ali Tocou Mais atrás Tentou fazer a passagem Não consegue Dinho Protege Lá vem Fintou Perdeu a bola Saiu do goleiro Está sem goleiro É caixa É caixa No fundo No fundo do gol Cabelo O Dinho Ficou fazendo graça Ali na frente Do Cavani E ele não Perdoa Flechada fatal Flechada mortal No fundo do gol No fundo do gol Para fechar o caixão Tira 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 ali Afasta o perigo Vai Riccardo Ajeita Saiu o goleirão Com um golpe de girar E a joga a bola Por cima da rede Lá do outro lado É Flavião Já vamos finalizar Aquele domingão Com um cafezinho De manhã Pão de queijo E agora Vamos lá Molhar as palavras No Candreva Com aquele torresminho Campeão Final De jogo Aqui no bugrão É isso aí Um abraço Para a Orleicena Assessoria Peixoto Multimarcas Cacique 78 Mundo do esporte Candreva Indy Um abraço Para o Marcão Da Indy É isso aí Faz aquele bonezinho Campeão Para nós Clube da Picanha Trend E o Clube 78 Bar dos Campeões Um abraço Para todo mundo Que participou MH Imagens A filmagens Um abraço Do Edu do Taques A narração Para vocês Finalizando aqui No Brinco de Ouro 3 Para o Cacique 78 1 Para o G10 Conte Abraço Bom domingo Votem com consciência E até mais Onde Tные Têm E an Outro Têm Um abraço Têm 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 Obrigado.